Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso da Polícia Rodoviária Federal 2018-2019. Como sempre, nessa aula, nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital. Mas sempre lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para a PRF, pode acessar o nosso site veonconcurso.com.br, o link eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Mas a aula de hoje, como eu disse, é resolvendo questões, então vamos à leitura de mais uma questão. A respeito de segurança da informação, julgue o item em subsecutivo. Uma das formas de manter o aparelho de telefone celular livre de vírus é deixar o Bluetooth habilitado constantemente, para que ele possa identificar possíveis anexos maliciosos às mensagens recebidas. E aí pergunta se está certo ou errado. Olha só que interessante, pessoal. Ele está falando que, se eu tenho um dispositivo móvel como um telefone celular, que seria interessante deixar o Bluetooth, que é um padrão de conexão sem fio a curtas distâncias, sempre habilitado, habilitado constantemente, para que ele possa, então, identificar um tipo, um possível anexo malicioso que tem algum tipo de vírus em uma mensagem recebida. Agora, deixa eu mostrar uma coisinha para vocês, antes da gente responder se está certo ou errado. Observa, num determinado ano, um site bem importante, chamado The Register, publicou uma matéria, existem outras matérias, claro, essa aqui é só um exemplo, dizendo o seguinte, em relação às suas questões de segurança. Ataque de vírus móveis via Bluetooth. Então, se alguém perguntar, já existem vírus de computador ou programas maliciosos desenvolvidos para serem transferidos de um dispositivo para outro via Bluetooth? Sim. Assim como quando eu estou numa rede Wi-Fi, eu também posso ser infectado por um vírus de computador ou por algum outro programa malicioso. Quando eu estou conectado via Bluetooth, há transferência de dados, de informações ou arquivos. E só esse fato de permitir transferência de dados, informações ou arquivos, já torna um dispositivo conectado através do padrão Bluetooth a um outro dispositivo passível de ser infectado com um vírus de computador. Então, observa, já existem vírus de computador e programas maliciosos que realizam ataques via conexão Bluetooth. Até porque, não importa se a conexão é sem fio, como o caso do Bluetooth, Wi-Fi, ou a conexão é com fio, com cabo, tendo possibilidade de transferir informações numa rede, há possibilidade de contaminação por vírus ou programas maliciosos. Então, quando a questão disse, uma das formas de manter o aparelho e o telefone celular livre de vírus é deixar o Bluetooth habilitado, é claro que está errado. Porque, na verdade, basta um dispositivo estar funcionando que ele é passível de programas maliciosos. Pessoal, mas o meu computador, vamos imaginar, não está conectado à rede nenhuma. Não estou conectado com o meu computador numa rede. Vamos imaginar, não, um dispositivo telefone celular, um computador comum. Não está conectado a uma rede. Bem, eu posso receber o vírus ou o programa malicioso através de um pendrive conectado, então. Vamos imaginar que eu estou aí com o meu telefone celular e recebi um arquivo de um amigo via rede social e aí executei esse arquivo e esse arquivo tinha um vírus ou tinha um outro programa malicioso. Aí estou conectado via Bluetooth a um outro dispositivo. É realizada a sincronia para transferência de dados de um dispositivo para outro via Bluetooth. Esse dispositivo pode ser até meu. O meu computador conectado ao meu telefone celular via Bluetooth. E aí eu transferi um arquivo do meu computador para o telefone celular via Bluetooth. E aí tinha um vírus de computador e eu executei esse arquivo que tinha um vírus de computador e aí ele pode ter causado um dano. Pode acontecer. Então dizer que habilitar o Bluetooth faz com que o telefone celular fique livre de vírus é completamente errado porque Bluetooth também é conexão, embora conexão sem fio de curta distância, basta ser conexão que há possibilidade de transferência de arquivos infectados ou não. Então, errado, claro, a análise aqui dessa questão. Mas bem interessante, né? Pessoal, se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal. Lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo para o concurso PRF 2018-2019, com o conteúdo de informática para esse concurso, pode acessá-lo ao nosso site veonconcurso.com.br. O link, como eu disse, está aqui na descrição. Valeu, pessoal! Até a próxima aula, então. Grande abraço a todos e bons estudos!